Uma noite cabe a vida inteira Quantas mãos você deixou passar Pelo espaço aberto do seu medo Quanto amor você deixou de dar Quantos beijos cabem no segredo Todo abismo é pra poder voar Numa noite cabe a vida inteira Quantos rios cabem no seu mar Toda solidão é passageira Vai no trem da dor até saltar Quando a paz afirma que ainda é cedo É paixão que vem sem te avisar Uma noite cabe a vida inteira Quando o amanhecer nos separar Transformando o sonho em pesadelo Fica pra você o que lembrar Lembre-se então da nossa brincadeira Lembre-se então da nossa brincadeira Leva o coração pra passear Se numa noite cabe a vida inteira Tive a vida inteira pra te amar Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto